Maio é oficialmente o mês das noivas e quem pretende trocar alianças sabe bem que esse sonho tem um preço e custa caro. Pensando em todas as noivinhas que assistem ao Sempre Bem, preparamos uma reportagem com dicas de amiga para planejar uma festa inesquecível e o melhor, que cabe no seu bolso. É, Fernanda, nem todo mundo pode ter um casamento como o do príncipe Harry, da atriz Meghan Markle, que acontecerá nos próximos dias. Mesmo assim, o sonho de ter um dia impecável permanece na vida de muitos casais. Taruska sempre sonhou com uma bela festa de casamento. Para realizá-la, cada centavo fez a diferença. Não tinha condições, não trabalhava, o salário de um noivo era muito pouco e a gente foi se virando como dava. É super possível fazer um casamento barato, desde que você tenha alguma prioridade e não dê prioridade a todos os itens do casamento. Diminuir um pouco a lista de convidados ajuda muito nesse processo. Outras questões é diminuir os excessos em cada fornecedor. Por exemplo, Ai, Karen, eu preciso de um álbum de casamento agora? Nem sempre. A maioria dos fotógrafos, hoje, eles trabalham com material digital. Então, eles entregam uma caixinha com pendrive, com todas as fotos editadas. Para a noiva que quer fazer realmente o álbum, tem a opção de fazer um álbum menor, com menos lâminas, com menos páginas, ou optando por um modelo de álbum mais básico mesmo. O todo da decoração, ela está muito ligada à proporção de cada item que vai precisar ser exposto. Exemplo, quantidade de doces, quantidade de bem casados. Se tem exposição ou não de lembranças, como é que está a situação da mesa dos convidados, o layout, se é uma mesa posta, se não é. Falando sobre comida, dá para reduzir na forma do menu. Eu não trabalhar com aquele jantar ou mesa fixa ou aquele serviço americano, mas eu tenho opções de finger food, de coquetéis, de comidinhas volantes. Não usei bebida alcoólica, até no brinde. O famoso champanhe não foi usado, estou substituindo o champanhe por refrigerante. Fiz uma festa de pouco tempo de duração, foram só 5 horas de festa, para não precisar pagar taxa extra de nenhum tipo de profissional. Vai sair da igreja. Vamos usar foguinho, vamos usar o quê? Vamos usar arroz, que é mais barato. Fiz o casamento tardesinho, começou às 4 horas. Então, o poupou por questão de iluminação, né? Foi mais iluminação para aquele pouco período da noite, foi só uma banda. E outra maneira que a gente achou foi de pedir ajuda financeira aos convidados, de uma maneira elegante, sem ser mais educada. A gente fez a lista de presentes no site de casamento e também quando acontece bastante, os convidados chegam. Você quer presente ou você quer dinheiro? Você quer que eu bote dinheiro no site ou você quer o dinheiro em mão? Aí o que vinha em mão, eu ajudava para pagar a festa. Convites, banda, doces, buffet, tudo isso a gente já viu que dá sim para economizar. Mas e o tão sonhado vestido de noiva, hein, Armando? Sim, também é possível você encontrar um vestido de noiva com preço acessível, né? Um exemplo, esse aqui, de 3 mil reais, é um preço bem acessível, né? Então a noiva vem aqui e acompanha já o véu, o sapato e até mesmo o acessório do cabelo. Ah, essa é uma dica bacana, tentar achar um pacote. Exatamente, onde a noiva, ela fica 100% realizada e satisfeita com o preço bem acessível. Resumindo, dá para escolher um vestido de noiva perfeito e que seja em conta que caiba no bolso? Eu te afirmo que sim, porque nós trabalhamos o público do primeiro aluguel e do não primeiro aluguel, que são os vestidos que já ficam prontos e com um preço bem mais acessível. Então ela fica 100% satisfeita e o orçamento já reduz aí para mais da metade do preço, que ela está, às vezes, até disponível em investir no vestido. Mesmo com o orçamento reduzido, Tarusca encontrou o vestido dos sonhos. E pelo visto, apesar de todas as dificuldades e limitações, valeu a pena. Tanto que ela quis reviver o momento. Não é só colocar uma roupa qualquer. É um vestido de noiva, é um momento especial. Dá vontade de casar de novo. O que é que esse vestido te lembra? Ah, lembra um momento especial na minha vida, né? Foi um momento único e que eu vou guardar na minha memória para sempre e vou reviver sempre. E só felicidade. Um sonho realizado. Isso, com certeza, sem dúvida. Um sonho realizado.